Música 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 É um vírus definido para o tamanho do segurão para a Copa do Lico. Seu Zunileira é um ambiente de cor, tem uma vida de ruim da festa. Grande das maldinhas, a presa, a porta, a Rússia do Lêncio. Abre-se, a barroaça, o povo no Rio Grande do Sul. Abre-se, o governo do Rio Grande do Sul. Abre-se, a barroaça do Rio Grande do Sul. Abre-se a barroaça do Rio Grande do Sul. Abre-se, 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 a barroaça do Rio Grande do Sul. Obrigado.